O que é o assassino? Quem me garante que não vai fazer isso? Não pode fazer isso, Maria. Essa carta é uma cópia da que Evandro me deixou. Mas o padre Belisario resolveu entregá-la a mim, porque o Evandro assim deixou estipulado. Qual é o seu interesse? Por acaso teme que seu nome esteja escrito nessa carta? Tem medo que o Evandro tenha culpado você? É isso? Por que está cortando essas flores? A dona Maria me pediu que botasse flores no quarto dela. Sabe muito bem que nesta casa, as únicas que mandam são as senhoritas Alba e Carmen. Por que? Se a dona Maria é esposa do seu Estevão. Você está aqui para obedecer. Não vai levar flores para o quarto? Você vai botar embaixo do retrato da lareira. e já chega de seguir as ordens da senhora Maria ou expulso você desta casa. Ouviu? Vai me deixar ler esta carta? Sim ou não? Não. Não quero que ninguém mais leia. Por que não quer resolver este assunto em paz? Então vamos esquecer esta carta. O que é isso? Por acaso tem medo? Não. Não tenho medo. Mas você devia acreditar mais em mim. Se como diz o Evandro mentiu em juízo, quem te garante que não mentiu também nesta carta? A Rebeca agora exagerou. O que custava deixar você levar as flores para o quarto da dona Maria? E disse que ia me demitir se eu obedecesse as ordens da dona Maria. A Rebeca não é ninguém para te demitir. Ela não é dona desta casa. Eu fico com muita raiva de como tratam a dona Maria. Ela é gente boa e não sei por que não obedecer se ela é a esposa do patrão. É, mas não chore. Assim vai ficar feia. E você é muito linda. A patroa aí. Bom dia, senhora. Bom dia. Está chorando? Não, eu não estou chorando. Não negue. O que está acontecendo? Bom, antes vocês têm que lavar as mãos. Vamos, gente. Porque eu já estou morto de fone. Para o banheiro, correndo. Porque eu vou ganhar. Vai logo, vai logo. Estou com o fone. Vamos. Esses meninos estão crescendo como eu. sem o apoio e o carinho dos pais. Felizmente, eles têm o Poodle que cuida e gosta muito deles. Assim como eu e Estevam. Ele foi como o verdadeiro pai para mim. Não há nada melhor no mundo do que se sentir querido. Deixa eu amar você. Agora, fui eu quem te beijei, Lupita. O que está acontecendo? Quem tem dúvida é você. Não eu. Lupita, você tem que me entender. Eu não quero dizer nem prometer nada até ter certeza dos meus sentimentos. Eu odiaria a mim mesmo se chegasse a te machucar. Desde que o conheci, me apaixonei por você. E mesmo que não consiga me amar, não vão mudar meus sentimentos. Mandou me chamar, senhora? Sim. Quero que me explique por que abusa da autoridade que tem tido nesta casa. Não sei a que se refere. Eu estou sabendo do que disse a Teresa. Não sei o que ela contou, mas eu garanto que... Não, você não me garante nada. Já me cansei das suas insolências. Se tanto problema de causa que eu seja patroa desta casa e não está disposta a me obedecer, indo embora daqui será mais que suficiente. Desculpem o atraso, mas recebi uma ligação urgente. O que houve? Houve que a senhora Maria acabou de me insultar e humilhar como costuma fazer com as pessoas que a servem. O quê? A Teresa e o Arnaldo são testemunhas, mas sei que não vão me apoiar para não ficar mal com a senhora Maria. Mentira! Nada do que ela disse é verdade. Viu só, senhor? Viu só? A senhora agora vai dizer que sou uma mentirosa e vou ficar como mentirosa diante do senhor que me conhece tanto tempo. Basta, basta. Tenho assuntos mais importantes no escritório. Eu não vou perder tempo com questões domésticas. Quando eu voltar, a gente conversa. Vamos, Maria? Não sei o que você pretende, mas não vai conseguir. Isso eu garanto. Isso é o que a senhora acha. E você? É melhor que fique do meu lado ou ponho você na rua. Entendido? Acalme-se. 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 Ah, porreado, senta. É, senta aí. Para um pouco. É que eu não posso mais. Alguém deveria vir até aqui e me dizer o que está acontecendo. Não é uma operação perigosa, homem. E fique em silêncio que está no hospital, né? Tranquilo. Eu sei. E aí E aí E aí Ora, ora, Rebeca. Você convenceu o Estevão que a Maria tinha te insultado? Sim. E também disse a ele que ela humilhava todos os que a servem. Fez muito bem. Quero que continue tornando a vida da Maria impossível. Escuta, mas será que a pobre da Rebeca não vai ter problemas com a Maria por enfrentá-la? Se tivesse algum problema, eu te apoiaria, te defenderia. Inclusive contra Estevão. Estevão, eu quero que saiba. Não é preciso que me dê explicação alguma. Eu conheço você muito bem e sei que nunca tratou mal o pessoal que nos serve. Com o devido respeito, senhor, a dona Maria sempre nos tratou bem. O que a Rebeca disse não é verdade. Obrigada, Arnaldo. Obrigada por dizer a verdade. Depois falarei com a Rebeca. E como vai a loja de prataria? Pensei que não interessasse a você. Tudo que é seu, não interessa. Quer conhecê-la? Isso é um convite? É. Arnaldo, não vamos agora ao escritório. Vamos para a loja de prataria. Eu estou surpreso com o quanto comem. É. Vocês vão deixar a gente ver o aquário gigante que tem no corredor? Tá. Tá, mas vamos juntos. E eu daqui vou ficar olhando. Obrigada, estava tudo uma delícia. Até mais então, hein? Vai lá. Lupita, eu realmente não quero te magoar. Por favor. Não tem por que me dar explicações. Eu já disse que eu não quero nada mais. Tem umas horas que eu queria me afastar de você. Mas agora sou eu que estou pedindo para me deixar ficar do seu lado. Para me deixar continuar sendo seu apoio, como fui até agora. Muito obrigado, Lupita. É uma mulher muito boa. E merece um homem que te faça feliz. Eu quero apresentar o senhor Estevão São Romano. Muito prazer. Muito prazer. É sempre esse. Encantado. Muito prazer. Como vai? Margarida, Ritinha. Como vai? Muito prazer. Paz. Vamos entrar. E a senhora, como vai? Muito bem. Parabéns. Muito bonito. O que você acha? Muito bonito. Muito bonito. Ah, aí está. E a senhora está fazendo o quê? Eu estou polindo. Está polindo? Me impressionou muito o profissionalismo de vocês. E tenho certeza de que vão ter muito sucesso. Eu desejo muita sorte, muita felicidade. Muito obrigada. Agora, meninas, ao trabalho. Foi um prazer. Eu tenho que ir ao escritório esta tarde. Você vai comigo? Não, não. Eu vou ficar aqui com a Vivian e depois vou ao hospital. É, ao hospital? É, estão operando um dos meninos que o Rufino Sanches pegou na rua. E vou ficar com ele. Ah, eu passo mais tarde pelo hospital para ver como saiu da operação. Com licença. Muitas felicidades. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Até logo. Até logo. Vamos voltar ao nosso hospital. Ai, ai, ai. O Estevão San Román é um homem muito lindo, Maria. E você e ele. Como um bonito casal. Irma, me faça a bata, por favor. Entre Estevão e eu, não vai poder haver nada até que eu comprove que ele não matou a Patrícia. Continua suspeitando dele, dele e de todos. Maria, eu preciso te contar uma coisa. Obrigada. É que esta manhã o Heitor me ligou. E o que aconteceu? Eu até pedi a socorro para não me chamar, para desligar, para dizer que... Maria, você sabe muito bem. Mesmo o Heitor e eu nos amando, nosso caso não pode acontecer. O que te separa dele é uma mentira. Por que não diz a verdade de uma vez por todas? Conta. Conta que também esteve na cadeia. Não posso fazer isso, você sabe. Vai me odiar, vai me desprezar. Eu não quero que isso aconteça, Maria. E o que vai fazer? Vou evitar vê-lo. Eu não vou vê-lo até que ele esqueça de mim. Não vai conseguir. Conheço o Heitor, é um homem teimoso. Não vai se dar por vencido tão facilmente. Boa tarde. O que você pensa em dizer se eu não pagar o dinheiro que eu vi? Que eu sou o pai do Ângelo? Pois vai em frente, isso é o que eu quero. Que todo mundo saiba que é o meu filho. Claro que eu não vou dizer. O que eu vou contar a todos, porque na verdade já não me importa, é o que tem acontecido entre nós dois. Você já parou para pensar? O que diria Dani, sua esposinha, quando souber que nós estamos nos vendo às escondidas? Ah! E o que vai dizer o Estevam quando souber que você esteve tirando o dinheirinho? Na verdade, ele não vai gostar nada. Vai se aborrecer muito em saber que você esteve nos estorquindo, lindo. Você vai perder tudo, Demétrio. Por isso já sabe, meu lindo. Ou nos paga, ou todo mundo vai saber o tipo de... homem que você é. Bom, ok, Carmen. Como quer que eu pague se não tenho dinheiro? A Alba te deu um bom conselho, lindo. Venda as ações que tem nas empresas São Romano. É só vendê-las hoje mesmo. E nos pagamos... Eu não vou vender minhas ações. Eu não vou vender nada. Não se preocupe. Podemos negociar. Ah, é? Claro. Nós esquecemos todo o dinheirinho que nos deve. Mas nunca mais na vida volte a se aproximar do Ângelo. Vou vê-lo quantas vezes quiser. E não vai me impedir. Não seja teimosinho, Demétrio. É sério. Olha, eu te amo. Do fundo do meu coração. Mas tem que entender que a Alba e eu estamos decididas a chegar até as últimas consequências para defender o meu Ângelo. Eu também. O que quer dizer com isso? Bote a sua imaginação para trabalhar. Outra vez saí sem pagar. Será capaz de acabar com a Alba e comigo só para ficar com o Ângelo? Mato ele. Ah, que cansaço. Ouviu na reunião, Heitor. Estevam me devolveu as ações das empresas para saudar sua dívida comigo. E disse que fez isso para que você não me devesse nada. O papai te disse isso? Sim. Por isso já sabe. Pode tomar a decisão de continuar a sociedade comigo. Ou não. Não, não, senhora. Mesmo o papai tendo pago nossa sociedade está de pé. A senhora continua sendo a minha sócia. Obrigada, filho. Sabia que podia confiar em sua palavra. É um homem de caráter. Só uma coisa, senhora, e nada mais. Eu quero te pedir um favor. Eu sei que a senhora é esposa do meu pai e sem dúvida a minha sócia. E eu vou tratá-la com muito respeito. Mas, por favor, não volte a me chamar de filho. que surpresa te encontrar aqui. Quis-te fazer uma surpresa. Afinal de contas, nós ficamos amigos. É verdade, mas ainda assim... Estevão. Estevão, por favor, compreenda. Por muito tempo, você foi o meu mundo. Íamos nos casar. Éramos um casal. Mas, de repente, apareceu a Maria. E você me trocou por ela. Me deixou de lado. Ana Rosa... Ontem, decidi não te falar mais de amor. Mas não me afaste de você. Se fizer isso, eu vou ficar louca. Você tem sido o amor da minha vida. E sempre será. Eu preciso estar ao seu lado, Estevão, até que... até que me conforme que você não é mais pra mim. Quando chegar esse momento, eu mesma me afastarei. Eu te prometo. Está bem, Ana Rosa. Está bem, continuaremos nos vendo. Mas, como eu te disse ontem, te ofereço só a minha amizade. Não espere mais de mim. Eu te juro que é isso que eu preciso, Estevão. Eu te juro. Heitor, já te disse. Nosso relacionamento não é possível. É que... eu não consigo te entender, Vivian. Os nossos beijos... nossas carícias... eram mentiras. Estava brincando comigo, não é? Não. Não, não, não era mentira. Não estou brincando com você, Heitor. Tem muitas coisas sobre mim que você não conhece e que não vai gostar. Me diga, meu amor. Quais são essas coisas? Olha, para começar, você não sabe de onde eu venho, não sabe quem eu sou, não sabe se eu vou ficar aqui para sempre. As coisas entre você e eu não são possíveis, Heitor. Além do mais, quanto mais rápido você entender, menos vai sofrer com a nossa separação. Mas eu não concordo. Eu vou lutar por nós dois. Somos feitos um para o outro, Vivian. Separados vamos ser tão infelizes. Mas, Heitor, é que... nada de mais. Eu volto mais tarde. Hein? E aí, encontraram? Não. E te garanto que o Carlos não tem passado por aqui. Ah, aquele desgraçado. está se escondendo para não me pagar. Eu já estou cheio dessa história. Agora ele vai dançar na minha mão. Que droga. Eu pensei que fosse conseguir mais dinheiro para o carro. Alô? Eu só liguei para avisar que a moça de sempre está perguntando por você. Perfeito. Diz que eu já estou indo. para o carro. Ai, meu Deus. Estão demorando muito, não é? Não. Não se desespere. Estas operações sempre têm seu tempo. Doutor, como está o menino? Graças a Deus, tudo correu bem. Doutor, podemos vê-lo? Neste momento, ele está sendo levado para o quarto. Assim que estiver pronto, nós avisaremos. Doutor, doutor, e deu para tirar aquela cicatriz? Ah, claro. Em breve, vamos tirar o curativo e teremos o resultado da cirurgia. Ai, mas muito obrigada por tudo, doutor. De nada. Com licença. Tudo, doutor. O ossudo vai ficar tão contente quando acordar e souber que não vai mais ter aquela cicatriz. É, é.